Noite de terça-feira, 19 horas e 50 minutos, o tenente Costa Pereira, soldados Tessário e Demelo, do comando de força tática da Polícia Militar de Pirassunuga, em patrulhamento pela zona leste, lá pela Vila São Pedro, ao adentrar-lhe na rua João Corbani, depararam com um homem já conhecido nos meios policiais. Ele tentou evadir-se da abordagem dos policiais, acabou detido e com ele os policiais acabaram apreendendo aí 40 reais em dinheiro, um celular, chave de sua residência e também 20 papelotes contendo cocaína, além de contabilidade do tráfico. O tenente Costa Pereira fala com o portal sobre esta ação. Tenente, como que ocorreu tudo isso? Pois é, Narense, parabéns pelo seu trabalho, primeiramente. O site seu é muito acessado. Bom, vamos lá para a ocorrência. Durante o nosso policiamento, sempre a gente passa pela Vila São Pedro, que é um local que a gente sempre faz algumas ações de surpresa e acaba nos trazendo frutos para a própria sociedade. E nesse dia, nessa noite, não foi diferente. Nós entramos na rua Miguel Agendevite. Na hora que acessamos a rua João Corbani, vinha vindo ao encontro da nossa viatura o vulgo Bola 7, que já é muito conhecido por nós. Muitas abordagens a ele foram feitas e sempre sem nada de risco e com dinheiro no bolso. Dinheiro, a gente já sabe, proveniente do tráfico de drogas. E hoje, a hora que ele desceu da bicicleta, que ele estava conduzindo, ele tentou fuga. Eu tentei segurar no braço dele, onde ele segurava uma bola, assim, aproximadamente do tamanho da mão, enrolada por fita crepe, e ele, de costas, ele arremessou. Eu tentei segurar, não consegui. Ele arremessou através de uma casa. Aí o soldado Mello, que estava junto comigo, já pulou o muro da casa e conseguiu resgatar essa droga que ele havia jogado. E, diante disso, nós demos voz de prisão e flagrante a ele, por tráfico de drogas, e foi conduzido à delegacia de polícia, sendo autuado e flagrante nesse momento. Com ele também havia dinheiro e uma anotação característica do tráfico de drogas, muito semelhante a outras que nós aprendemos em outras ocorrências ainda. Então, tudo leva a crer que aquelas ocorrências e esta pertencem a uma mesma pessoa, a um mesmo patrão do tráfico de drogas, por conta da semelhança das anotações do tráfico de drogas. Com este flagrante, seria já o 33º do mês de maio. Falta ainda, pelo menos, dois dias. É uma ação que a policialidade está fazendo aí para coibir mesmo o tráfico na cidade. Pois é, o tráfico de drogas é um crime permanente. É todo dia, a todo momento, ele está acontecendo. Diferente, por exemplo, de um roubo ou um furto que acontece pontualmente. O tráfico de drogas é o crime que mais afeta a sociedade. Isso nós percebemos através do Disque Denúncia, que é pelo telefone 181. A gente acessa o portal e nesse portal tem lá que 95% das denúncias que a população faz é relativa ao tráfico de drogas. Então, por conta dessa estatística básica, a gente leva a crer que é o crime que mais afeta a sociedade. E por isso, a gente está fazendo um trabalho forte nesse sentido, para resgatar essa salubridade pública que a Vila São Pedro, por muitos anos, ela foi degradada pelo tráfico de drogas. E hoje, quem passa pela Vila São Pedro sabe que é diferente. Eu tenho muitas pessoas conhecidas que trabalham no ramo de comércio imobiliário. Até o valor do imóvel na Vila São Pedro já mudou, por conta desse resgate que nós estamos fazendo e não vamos parar na Vila São Pedro. Tenente, tanto por denúncia como pelo patrulhamento, a PM de Vila São Pedro está em todos os bairros combatendo não só o tráfico, mas também o roubo e os furtos. Exatamente. Em relação a esses outros crimes que também afetam a sociedade, afetam o patrimônio das pessoas, nós temos uma situação extremamente saudável em Vila São Pedro. Os índices de fruto e roubo são baixos em relação a outras cidades da nossa região que têm uma população semelhante à nossa. Então, por isso, nós temos tempo de fazer um pouco mais. Esse um pouco mais é esse trabalho que a gente tem feito no tráfico de drogas. Daqui a pouquinho retornando à rua, Tenente? Exatamente. E quando a população denuncia e a gente faz uma prisão, a gente adquire uma certa credibilidade e essa pessoa volta a telefonar e volta a fazer novas denúncias. E foi o que aconteceu. Nós estamos com mais duas denúncias e nós vamos apurá-la ainda hoje.